A nossa cheia apresenta o mais novo lançamento do livro, Rita Lee, outra autobiografia. Rita pode ter tido de tudo, menos uma vidinha besta. E os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, Rita Lee não poupa detalhes de seu tratamento. Fala também da rotina, dos avisos do universo, de seres de luz e dos caminhos que a vida tomou. Com franqueza e honestidade, marcas registradas de sua escrita, ela pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Nossa compositora maior está, sem dúvida, no panteão literário entre os grandes escritores. Ao nos entregar este livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva a Rainha Rita! Aproveite e nos ajude, compartilhando e curtindo este vídeo. Até mais!